Galera, hoje estou aqui no Seste Senat e vai ter um workshop aqui com o ator Melim da novela Carinha de Anjo, Caleb Figueiredo e daqui a pouco eu vou entrevistar a Lu, então vem comigo! É premiado, nasceu um prêmio do coração que é o momento de atuar, que é tão perfeito pra mim. O dia que nós atores perdemos o frio da barriga, perde a essência, perde aquela coisa assim da responsabilidade com o outro, porque o ator, o que ele tem? A responsabilidade com o seu público. Então não existe não ter o friozinho na barriga, existe você sentir mesmo, esse medo de entrar dentro de você. Galera, consegui finalmente! Estou aqui com o Caleb. Caleb, como você começou a sua trajetória na carreira artística? A minha trajetória foi assim, eu já comecei assim no teatro, desde pequeno, quando eu era nem criancinha, uns 6, 7 anos, na escola. E aí meu diretor chegou assim e falou, cara, você tem que fazer teatro, você tem que fazer musical, essas coisas. Aí ele me indicou numa agência, aí eu comecei a fazer publicidade, depois foi teatro, depois começou o teatro musical, depois de filme. Aí bem agora, eu fiz uma novela agora que é o Carinha de Anjo. Obrigado por responder. Caleb, que preparação você faz? Preparação eu faço de várias formas, principalmente a preparação artística, que é em escola de teatro, escola de teatro musical, escola de filmagem, também é importante. Mas em outras coisas que eu faço, eu faço escola de dança, escola de sapateado, eu faço várias coisas, escola de canto, tudo. O artista tem que ter um pouco de cada coisa aí, então já é uma dica aí pra quem quiser ser ator, né? Caleb, eu sei que você participou da peça Carrossel e da peça Peter Pan, como foi? Explica pra mim. Foi muito legal, principalmente porque a Peter Pan, que eu fiz, era um musical que não era assim tão profissional, era mais de escola, por isso que eu tinha já intimidade já com amigos e tal, então por isso foi legal. O Carrossel, eu também tinha vários amigos no elenco, por exemplo, eu não posso citar nomes. Bom, mas eram vários amigos que eu tinha e eu já tinha tal intimidade e conheci vários novos amigos, a preparação também foi perfeita, não tiveram tantas intrigas, porque a principal coisa de ter uma preparação de musical é não ter muita briga, porque aí a gente fica mais legal, tipo, um lugar da paz, assim, entendeu? Você dança também, né? Danço. Qual modalidade? Jazz, sapateado, hip-hop e um pouco de street, video dance e entre várias outras, mas essas são as principais. Você canta também, né? Canto. Então dá uma polinha pra nós. Essa música é Era Uma Vez, muita gente tá fazendo essa música, eu gosto dela, também tô treinando ela, é assim. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom. Sabe essa música? Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão, dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Bom, essas músicas eu faço. São várias músicas, também tem músicas musicals, também tem músicas várias. Obrigado. Conte pra nós como é seu personagem na carinha de anjo. O personagem, a principal característica dele é que ele é mau. Ele é muito mau, ele é racista preconceituoso e não foi uma dificuldade minha de fazer ele. Mas uma coisa boa dele é que ele é persistente. Quando é que se você vê antigos capítulos que ele apareceu e que tava toda vez tentando... Sabe a palavra chavecar? Então, ele chavecarava um monte de gente lá. Ele é bem persistente, isso é uma parte boa dele, mas ele usa essa persistência por mal, entendeu? Conta-lhe uma coisa bem engraçada que aconteceu nas filmagens da novela. Ai, ai. Foi uma engraçada, mas foi, assim, um aprendizado que também é um aprendizado pra você que aí quiser se tornar ator de novela e é um principal, assim, pra conviver com o diretor. Nunca fala calma aí, peraí. Nossa, teve um dia que eu tava gravando e eu tinha que trocar de roupa porque eu tava tudo melequinto, porque o negócio era tudo ferrado e tinha que tacar um meleque em mim. Bom, aí eu tinha que trocar de roupa pra fazer essa mesma cena de novo. Aí eu tava trocando ele. Vamos, Caleb, calma aí. Nossa. Nunca fale, peraí, pro diretor. Fiquei assim. Nossa. Foi um momento muito engraçado, mas foi um aprendizado. Não se deve falar, peraí. Pra nenhuma pessoa mais velha, nem mesmo pros seus pais, não, mas eu não falo. Eu também. Obrigada, Caleb. Gostei muito da sua entrevista, foi maravilhosa. Passa as suas redes sociais pro pessoal e fala pra eles se inscrever no seu canal também. Beleza, então é assim. Tem que ser de uma forma engraçada. Siga lá no Instagram, Caleb Figueiredo, Facebook também. Eu gosto muito. YouTube é Caleb Figueiredo, portfólio também. Eu adoro. Essa é o que se faz. Ó, e o meu canal também, hein? Se inscreve no canal, deixa lá o like aí que é importante. Falou! Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL